Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui em Maragogi, especificamente aqui na praia de Barra Grande. Iremos fazer aqui umas imagens do drone, vamos ver como é que está a movimentação nesta praia bem movimentada que é a praia de Barra Grande. Segue o vídeo aí pessoal e deixa seu like e se não for inscrito aí se inscreve no canal ativa as notificações e vamos ao vídeo E aí 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 E aí